Eu fui a mesma pessoa, eu não fui nem profeta nem nada, eu sou um cantor de rock and roll. Ele é um dos mitos do rock nacional. Renato Russo morreu em 1996, aos 36 anos, vítima da AIDS. Mais de uma década depois, as composições dele ainda tocam nas rádios e atraem as novas gerações. O nosso objetivo não era vender zilhões de discos, era justamente ser uma coisa alternativa. Ele trouxe a poesia para o rock. Dizia coisas certas para uma época de mudanças políticas no país com o fim da ditadura militar. Palavras e ideias que a geração dos anos 80 se identificava. Nos shows lotados, o vocalista da Legião Urbana tinha um discurso politizado e fazia confissões ao público. Eu adoro ser idolatrado. Renato Russo morou com a família em Nova Iorque, no Rio de Janeiro e em Brasília. Aos 15 anos de idade, ele teve uma doença rara que tirou os movimentos da perna. Epifiólise, totalmente recuperado, entrou de cabeça na música. Montou a banda Aborto Elétrico e em seguida veio a Legião Urbana. O artista enfrentou uma série de crises com drogas pesadas e álcool. Na década de 90, lançou alguns discos solo. Ele assumiu a homossexualidade, mas nunca revelou que tinha AIDS. Os bons morrem jovens, assim parece ser, disse Renato Russo na letra de uma música.